Fala galera, Deus aqui e sejam muito bem vindos ao final da saga ao level 3 Se você perdeu alguns episódios passados ou esqueceu do que essa série se trata Eles irão aparecer aqui embaixo Como vocês podem ver então falta um jogo somente pra eu chegar no level 3 E eu escolhi a famosa Arms Race Mas como essa é a final eu preciso fazer valer Então eu vou botar tudo que eu aprendi até agora nos jogos passados em prática Espero que esse jogo só não esteja em andamento Porque se tiver em andamento vai ser complicado eu chegar aí primeiro Começou? Começou Já tem gente com 13 Ah não One, one, two, go One, two, go Se inscreva no canal 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 Bom Deus Bem-vindo Ao level 3 Se inscreva no canal